A grana está fechada, o menino está lá dentro Vim te dar as boas festas, ó que lindo o nascimento Vamos todos, vamos todos, vamos todos a melar A julgar o Deus menino que Nossa Senhora tem Tão bem, São Brás Grupo de Reis de São Brás Vim te dar as boas festas, ó que lindo o nascimento Vamos todos, vamos todos, vamos todos, vamos todos Amém. Amém. Amém.